Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Prazer pra quem não me conhece, meu nome é Richard Dubovic. Tá aqui nas minhas redes sociais, me segue lá e eu faço vídeo react. E o vídeo react de hoje é mais um vídeo react a pedidos e a pedidos do Robi Yuta. Robi Yuta. Um beijo! Não sei se eu tô falando certo, não sei nem se é seu nome. Enfim, ele falou oi, eu falei oi. Reage a Bambi, do Byak Rian. Não sei falar, Exo. Por favor, você vai gostar. Exo, se eu não me engano, é um grupo. Então eu acho que é um solo desse moço aqui, que tem esse nome assim, bem peculiar assim, que eu não sei falar. Byak Rian, Byak Rian. Será que é assim? Enfim, Bambi. Bora lá reagir, vamos lá. Mas, gente, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva. Deixa seu like se você gosta de vídeo react. Um comentário também de algum vídeo que você quer que eu faça. E aqui na descrição tem formas de você poder colaborar com o meu canal. Se você puder me ajudar, será tudo. E bora começar com Bambi. Eita, fumando um cigarão, um preto e branco. Uma máfia, será? Uma máfia, ó. Chegou um moço. Cara e coroa. Que? Ele não vai pegar. Hã? Tu é doido, Mona. Do nada. Gente, muito escuro. Olha. Tudo que é dançando assim, desse jeito, já acho que é referência a Michael Jackson. Mas pior que muitas vezes é, né, gente? Você vai favor... Ah! Ih, nossa, ele é muito apaixonada. Ele perdeu a amada, gente. Ou a amada, não sei. Tá sofrendo, ó. Nossa, lindinho ele, hein. A noite tá perfeita com a... Uma travadinha ali, galera. Gente, muito apaixonado. Gente, ela é tão bonita que parece um segredo. Passada. Nossa, que lindo que ele salva pra ela. Não entendo direito, mas parece ser muito bonito. Olha, faz ele ficar chapadeu na alta. Olha como dança nos trilhos. Perigo, hein? Ai, será que quer dizer que, tipo assim, é perigoso mostrar de você, mas eu gosto dessa adrenalina? Começa a tacar no meio do trem. Tem essas metafórias? Florinhas, não é? Babi, 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 babi. Será que vai aparecer essa mulher que ele está lá? O homem, sabe? Uh, esse vocácio ele canta bem, né? Uh. 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 E daquela música que você fica? Uh. Nossa, que lindo. Bem. Amém. Gente, achei lindo. Como eu falo o nome dele? Pelo amor de Deus. Shainless Season, mini álbum. Ai, bonitinho, meu Deus. Gente, eu amei. Ai, peraí, 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 só um pouquinho. Peekaboo, Peekaboo do Red Velvet, eu ainda não reagi, eu acho. Mas eu adoro essa música que eu ouço na academia. Gente, agora na academia, eu só consigo treinar com K-Pop. Eu chego, jogo o meu Top The Talk, do Twice, que é a minha favorita. Ou a nova do AKG, que eu esqueci o nome, que é Shainless do não sei o quê. Jogo ela e vai na aleatória. Quando vai ver, tem várias boas. Enfim, eu amei muito essa, achei uma pegada muito chique. É um solo, assim, muito… Ai, eu te amo muito. Eu acho que o clipe quis mostrar que gostar dessa pessoa que ele gosta. É uma viagem, é meio perigosa, meio ele não sabe direito. Por isso que tá meio assim. É… Por isso que no começo tem um perigo lá. Pelo que eu entendi, tem a chuva, são muitas emoções. Achei o clipe muito bonito, achei o clipe um pouco escuro. Porque agora eu tô com uma TV e minha TV quebrou, gente. Ó, ó como que… Abençoado eu sou, graças a Deus. No último clipe que eu fiz, escuro, achei minha TV, ela foi lá e se jogou no chão, juro. Juro, ela se jogou no chão. Vou deixar o vídeo aqui agora. Gente, olha o que caiu. Minha televisão caiu do rack. Olha só o estrago que fez. Não sei se quebrou a tela. Viu? A TV suicida. Enfim, aí ela se quebrou. Aí essa TV é tipo um monitor de computador, bem pequenininho. Então ela é meio escura. Então achei um pouco escuro. Mas aí, que dizer… Eu acho que também deu pra me ler que é essa pegada de ele estar meio triste, porque parece que ele perdeu ela. Ou ele tá dizendo que vai perdê-la. Alguma coisa do tipo. Enfim, eu gostei muito, achei muito legal o refrão. Achei que ele canta pra caramba. E é isso, gostei. Agora me diz se você é o cachorro de bam, bam, bam. Bam, 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 bam! Do moço do Exo, que eu não vou falar o nome dele de novo. Não vou passar por essa humilhação. Enfim, deixa aqui seu comentário. Deixa o comentário também de algum outro vídeo que você quer que eu faça. Te convido pra assistir mais vídeos aqui no meu canal. Não se esqueça também de se inscrever, deixar o like. E me seguir nas minhas redes sociais. Até mais! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.